Prezados pais, não se estressem tanto sobre as atividades escolares dos seus filhos. Quando as aulas voltarem, colocaremos seus filhos de volta no caminho. Somos professores e este é o nosso superpoder. O que não conseguimos mesmo é consertar traumas sociais e emocionais, que atrapalham o aprendizado. Portanto, agora é preciso que compartilhem sua calma, sua força, sua alegria, seu amor pelos seus filhos. Não há crianças avançadas, não há crianças atrasadas. Seus filhos estão exatamente onde precisam estar, em casa, sendo protegidos e cuidados pelas pessoas mais importantes da vida deles. Deixem que a aprendizagem a gente cuida depois. Procurem agora criar memórias inesquecíveis de afeto e de carinho. Ah, e de proteção também. Tudo ficará bem. E no tempo certo. Com amor, todos os professores do planeta Terra. Ano perdido, infelizmente, foi para quem faleceu. Seu filho tem a vida inteira para aprender. Jesus, Deus, 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 Deus Obrigado.